Fala, nação colorada! Estamos em campo! E para falar de Rodrigo Dourado, que anotou um hat-trick na vitória por 5x1 do Inter sobre o 9 de outubro pela Copa Sul-Americana. Com os três gols, o jogador foi um dos principais nomes da goleada colorada. Mais que isso! Com os gols anotados, Dourado subiu no ranking de volantes com mais gols na história do Clube do Povo. Dourado chegou aos 20 gols marcados, superando Batista e empatando com o ídolo Tinga. Lembrando que o maior artilheiro colorado na posição é Paulo Roberto Falcão, com 75 gols, seguido de Salvador com 42 e Edenilson com 41. Uma curiosidade se deve ao fato do jogador que está logo acima de Dourado no ranking é Patrick. O volante tem 26 gols e deixou o Inter no fim do ano passado se transferindo para o São Paulo. Vamos ver se Rodrigo Dourado segue com a fase goleadora e futuramente deixe Patrick para trás no ranking. Estamos acompanhando e, claro, torcendo. Afinal, a fase do jogador é boa, conseguindo dar a volta por cima com a chegada de Mano Menezes. Para mais detalhes sobre esse fato e outras notícias, acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição.